Hoje, aqui e agora Igreja, glorifique ao Senhor Vamos orar mais de nada escuro, pastor Cleber Igreja, esteja as mãos para cá Vamos clamar, Satanás Igreja, com autoridade Satanás, você está agora declarado Em nome de Jesus Você vai sair agora de uma vez por todas Vomita esta obra de uma cumbaria, Satanás Vomita agora, vomita agora Saia, saia Saia, olha uma cumba, já está vomitando a igreja Olha aí o poder da igreja A oração é poderosa, igreja, clama, clama, clama Vai sair do obra maligna Vai sair do obra maligna Vai pedir para Jesus curar a sua enfermidade Põe amor na sua enfermidade agora Põe amor na sua cabeça, você que está aqui Você que está nos ouvindo em casa Põe amor na sua cabeça, igreja Vamos clamar agora, Senhor Jesus amado Senhor Jesus querido Nós estamos aqui clamando Pela tua misericórdia Pelo seu poder, cura as enfermidades Agora Vai curando, Senhor Esta enfermidade na coluna Este corpo que está doente Meu Deus Essa pessoa que está clamada Não consegue mais nem caminhar Ela não consegue mais viver, Senhor Porque ela está assolada pelas enfermidades Esta casa que mais parece um avião Muito de enfermidades, Senhor Vai limpando agora com o teu sangue Vai lavando pela tua palavra Vai curando com o seu poder, Senhor Toda a enfermidade, toda a enxáquica Toda a dor nas costas Toda a dor nos ossos Tuberculose Câncer maligno Tumores malignos Tumores benignos Saia Saia Clame, igreja Não fique olhando somente para mim Clame Clame Esse Jesus pode ouvir o seu clamor E Ele vai parar para ouvir o seu clamor Lança agora esta camada Glória a Deus Tenha fé agora e clame Aleluia Nós cremos, Senhor O Senhor ordenou que nós estendêssemos as nossas mãos E expulsássemos os espíritos imundos E que também repreendêssemos as enfermidades E agora eu estendo as minhas mãos juntamente com a igreja Eu estendo a minha mão sobre esta igreja Mas eu sei que são as tuas mãos poderosas Para curar Para transformar Para libertar e salvar Liberta agora, Senhor Agora toda a enfermidade Em nome de Jesus Cristo Glória a Deus Glorifica o Senhor pelas libertações Glorifica o Senhor pela salvação de vidas Pelas almas que nós venhamos E pelas tuas Pastor Júlio O que aconteceu? Ele manda e agora a ouvintes e internautas O milagre tremendo aconteceu aqui agora Este jovem sofreu um acidente de moto E desde então ele não podia se mover normalmente Ele sentia dificuldades para andar, para caminhar E na hora da oração ele disse que sentiu um fogo Visitando o acidente E agora ele pode pular, já fez as provas Ele não podia andar Mas ele disse que é capaz de correr Vamos ver se você é capaz de correr Abre espaço aqui Olha aí, igreja Volte, por favor Olha o momento de noite Olha o momento de noite Olha o momento de noite Olha o que Deus Glorifica a igreja 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 Glória a Deus O que aconteceu com você? Eu estava brincando Aí eu na cama O caixão subiu em cima da cama Aí eu... Ele mordeu em seu braço? O que foi? Ele pisou em cima, assim Pisou com força Depois disso, seu braço teve que estar naquela tibóia E você estava sentindo dores? Estava E agora, o que aconteceu no momento da oração? Já parou de dores Você disse que sentiu fogo O que você sentiu? Um fogo Você me contava que estava paralisado o braço Sentia dores quando chegou? Sim Agora levanta o braço, vamos fazer prova Glória a Deus Glória a Deus A igreja precisa glorificar o Senhor com mais alegria e com gozo Glória Aleluia Aleluia Vocês estão vendo, irmãos? E quanta gente que está aí que sentiu o fogo do Senhor Não está sentindo mais alegria